Luz, câmera, conexão. Foi com o auditório lotado e com direito a passe de mágica que a programação do Connection teve início em Gramado. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Festivais. Nós tínhamos a intenção de valorizar os 50 anos do Festival de Cinema de Gramado e mostrar para o público participante a importância de um conteúdo audiovisual impactando no fluxo turístico. Todas aquelas produções de novela, de filmes, de seriados que fazem com que um destino passe a ser conhecido e também objeto de desejo de um viajante. A plateia foi conduzida por belezas naturais logo na primeira atração. O documentário Trekking, Terra dos Canyons, Expedição São José dos Ausentes. Uma obra gravada em cinco dias, dirigida por Lucas Jasper e premiada no Festival de Cinema de Gramado de 2019. O Connection promete mostrar e discutir a forte relação que existe entre a produção de filmes, séries e novelas e a divulgação de destinos turísticos. Uma relação que vem ganhando novas formas em um mundo marcado pela inovação. O Connection tem uma característica, que é trazer para Gramado o debate, as experiências do que está acontecendo no turismo a nível nacional e internacional. E certamente quem vem a Gramado nesse período vai levar para a sua comunidade, para o seu meio, novas experiências que vão servir para alavancar o setor de turismo, o setor cultural. A cultura, aliada ao turismo, ela é fundamental no nosso ponto de vista e ela agrega muito a experiência do visitante, seja uma pré-visita, né? Porque as pessoas, às vezes, olhando um filme, vendo uma série ou uma novela, elas acabam aí entendendo que é o próximo destino que elas querem visitar. Até sexta-feira, o Palácio dos Festivais será palco do Connection, que além de promover painéis, prevê apresentações artísticas e uma imersão dos participantes em espaços temáticos.